Fase de grupos por aqui, dois times querendo três pontinhos, Caio Ribeiro. Não pode ser diferente, Thiago. Não faz o menor sentido jogar para empatar hoje. Ele mexeu na bola, o jogo começou. Infira agora a escalação da equipe anfitriã. E a gente está vendo uma formação tática bem conservadora e clássica hoje. 4-5-1. Ramiro Funes Mori. Ele vai recorrer a bola em jogo, é lateral. Ramiro Funes Mori. E agora a bola mudou de lado. Vem o chute. Na trave, está em jogo. Leonardo. Marês. Olha que boa chance. Gol! 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 A bola andou rápido demais, de pé em pé antes da finalização. A defesa ficou paradinha. Falou tudo, Thiagão. Ninguém prendeu a bola mais do que deveria. Um gol que devia entrar na conta do time inteiro. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Gol! Dois Santos. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Dois Santos. Direto para o gol. Que é gol! Gol! Está tudo igual no placar. Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear para Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. Pares. Leonardo. Rames Rodrigues. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Pegou a bola de volta. Maris. Bach. Leonardo. Boa noite. Boa noite. Vai pintar ataque perigoso. E lá vem o cruzamento. Aí a defesa afastou o perigo. Sai a bola. É escanteio. Olha aí o replay do gol de empate pintando na tela. Olha aí o gol de empate pintando na tela. Está lá. Está marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Vai ter punição ou não, hein? Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Ramiro Funes Mori. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Fim de um primeiro tempo equilibrado. Um a um. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? Ele foi o responsável pelo gol de empate. Assumiu a responsabilidade. E deve tentar levar o time à vitória. Veio o chute. Na trave. Está em jogo. Olha que boa chance. Gol! 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 Direto para o gol. E é gol! Gol! Está tudo igual no placar. Começa o segundo tempo por aqui. Leonardo. Leonardo. Eles fazem a bola correr. E ele tira a bola de lá. E a gente vai ter um escanteio por aqui. E a gente vai ter um escanteio por aqui. E ele tira o perigo dali. E ele tira o perigo dali. E ele tira o perigo dali. Leonardo. E aquele favoritismo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não está rendendo tudo o que pode. Um gol contra. Levou muito azar. Todo mundo muito feliz com ele no time, hein? Que gol contra horroroso. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Thiago, o gol contra também acontece. Ele foi infeliz no lance. Mas agora é hora de colocar os nervos no lugar e seguir em frente. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. Vai rolar a bola de novo depois do gol contra. Está sem marcação e ele vai avançando. E o marcador já foi. Desarme na bola perto da linha lateral. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. E o outro time pega a bola. Bernblum. Sterling. Entrada limpa. Rames Rodrigues. Saiu um, dois. Verdenblum. Verdenblum. Sterling. Part. A bola vai indo de pé em pé. A bola vai indo de pé em pé. Ramiro Funes Mori. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Ramiro Funes Mori. E a bola muda de dono. E a bola muda de dono. O técnico perdeu a paciência e é todo mundo para frente. O time está todo indo para frente. Tiago, até a zaga. Deve vir só bola aérea a partir de agora. Sterling. Lá vem o cruzamento. Partida está completamente aberta. Partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Parque. E o goleiro. Partida está em pé. Pode vir bola para a área. Partida. Pega o goleirão. Defesa firme. Do Santos Isso, não se arrisca Chama o goleirão pra jogar Ah, bloqueado no momento do cruzamento E ele manda o perigo embora Tenta proteger a bola com o corpo Teremos um minutinho de tempo adicional Tem chuveirinho vindo aí Vem a defesa pra aliviar o perigo E acabou por aqui Dois a um Essa é aquela vitória que vem de presente, Caio Exatamente Aquele gol contra acabou decidindo o jogo Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Jogou muito, Thiagão E ele vai ter muito o que se lamentar no vestiário Claro que ele jogou uma excelente partida Isso não foi suficiente Vai doer muito Ele fez uma partida muito abaixo do normal hoje, hein? Jogou mal Se estiverem procurando um vilão pra essa derrota de hoje Olha, pode ser ele Vem o chute Na trave Tá em jogo Olha que boa chance Gol, gol, gol Direto pro gol E é gol Gol Tá tudo igual do placar Gol contra Levou muito azar Tá tudo igual do placar E aí Gol contra E aí Tá tudo igual Gol contra E aí Teemos pra